Gente, olha só, a caminhada entre gerações da Drogal, gente. Pra você que tá assistindo o programa Piracicaba agora, é a 14ª caminhada entre gerações, que será dia 5 de outubro, viu? Olha só, um olhar para a terceira idade, promovida pela Rede Drogal e o Instituto José Cansado, que neste ano ocorrerá no dia 5 de outubro. Já iniciou venda dos kits, que serão comercializados ao preço de 40 reais. Irão beneficiar os 40 reais, é 100% desse valor doado ao Lar dos Velhinhos, Lar Betel e Cantinho da Vovó Sônia. Nesta edição, a concentração terá início às 8 horas no Largo dos Pescadores, aqui em Piracicaba, na Rua do Porto, onde os participantes terão ponto de hidratação e poderão aproveitar estandes de ativação das empresas parceiras. A saída será às 9 horas, com chegada no primeiro bolsão de estacionamento do Arro do Porto, e todo o pequeno percurso será animado pelo trio elétrico e acompanhado por profissionais de apoio, compostos por uma sacola eco bag, essa vocês estão vendo na tela, olha, tem mais uma camiseta, tem brindes variados de indústrias parceiras. O kit pode ser adquirido em 8 unidades da rede drogal, todas elas em Piracicaba. Pode ser da drogal da governador Pedro de Toledo, 1064, a drogal da avenida Dois Córregos 641, a da avenida Independência 2759, ou também a drogal da Independência 1032, 1032, no bairro alto, na drogal da Carlos Botelho 553, e na rua Vigília da Silva Fagundes 549, em Santa Terezinha. A da Rui Barbosa também tem, viu, gente? 545 na Vila Resende, e da Prudente de Moraes 33, no centro. Sobre o Instituto José Cansado, com o intuito de perpetuar o trabalho social desenvolvido há quase 90 anos, o Instituto José Cansado, denominação e homenagem a um dos fundadores da drogal, falecido em 2019, protagonista de inúmeras ações sociais. A prioridade é o atendimento às instituições, com ações voltadas a idosos, crianças carentes e pessoas em situação de vulnerabilidade social, na região de Piracicaba. Décima quarta, caminhada entre gerações. Um olhar para a terceira idade, na Rede Drogal. Informações pelo telefone 34013000, Drogal, cuidando de você e da sua família. Drogal. 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 Drogal.